Uma pesquisa aponta que quase metade dos alunos da rede estadual já passou de ano sem ter aprendido a matéria. O estudo foi divulgado hoje pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado, que destaca o sistema de progressão continuada como um fator de descontentamento para pais, alunos e profissionais. A pesquisa, que ouviu mais de 2 mil pessoas entre alunos, professores e pais, mostrou a fragilidade do sistema público de ensino. Os entrevistados, além de não acreditarem que os alunos passam de ano sabendo a matéria, também reprovaram o sistema de progressão continuada, que praticamente acaba com a reprovação. Resultado, na porta das escolas, o que se vê são pais inconformados. Meu filho mesmo passou para a segunda série, mas ele ainda não está alfabetizado. E isso me causa um certo constrangimento, né? O governo tem aquela lei que não repete mais de ano, é isso que eles aproveitam. Porque estudar mesmo eles não têm vontade alguma, não têm incentivo nenhum. A insatisfação não atinge apenas os pais de alunos. Para os professores, a aprovação automática é um recurso que acaba matando o sistema de aprendizagem. A progressão continuada, que nós chamamos de aprovação automática, ela é um mal dentro da escola. Realmente essa aprovação automática que nós chamamos, ela prejudica o aluno e desvaloriza e desqualifica o trabalho profissional. Outro ponto bastante criticado foi a quantidade de aulas vagas. 64% dos estudantes ouvidos disseram que os horários vazios não foram preenchidos por outros professores. Sempre está faltando professor, né? Então nós ficamos com muita aula vaga. Às vezes já aconteceu de elas passarem e ficarem três meses sem professor, ou de português, ou de matemática. Não tem como passar assim. Na boca de pais, alunos e professores, a solução para os muitos problemas da educação do Estado aparece na hora. É preciso investir mais e melhor. Cuidar com essa molecada de hoje não é fácil, né? E o salário deles realmente é muito baixo. O salário dos professores, aqueles cursos, tipo reciclagem, né? Para os professores terem mais incentivo. E assim eles poderiam dar mais incentivo para os alunos, né? Porque se o professor não teve vontade, que vontade o aluno vai ter? Quem trabalha com educação vai além. Toda e qualquer mudança só pode ser feita se passar primeiro pelo respeito ao professor. Os professores, eles precisam ser mais valorizados. Eles precisam ter um salário digno em relação ao que o governo coloca. Tanto é que se tivesse um salário digno, o professor não precisaria pegar duas, três unidades escolares. Bom, a Secretaria de Educação do Estado informou que o modelo de progressão continuada foi aperfeiçoado no fim do ano e que as possibilidades de retenção foram ampliadas para que eventuais defasagens de conhecimento possam ser corrigidas. Campinas é a segunda cidade do Estado no mercado de franquias. Esse tipo de negócio no país está em expansão. Só no ano passado o setor cresceu quase 12% e faturou mais de 115 bilhões de reais. Para abrir um negócio próprio e fugir da etapa de ter que fixar a marca no mercado, muita gente opta por contratar uma franquia. Cenário que vem alavancando esse ramo de negócio. O conhecimento acumulado das franquias brasileiras e das empresas brasileiras tem feito com que haja um maior número de franqueadores nacionais e empresas de menor porte. Isso tem feito com que pessoas com menor volume de recursos possam também investir de uma maneira mais segura já tendo esse know-how de conhecimento oferecido pelas franqueadoras brasileiras agora. Os setores de esporte, saúde, beleza e lazer e principalmente o segmento da alimentação foram os que mais caíram no gosto dos novos empresários. Cláudio está neste ramo há 15 anos. Ele tem dois restaurantes e comercializa as franquias. Para ele, apesar dos custos dos impostos que acabam pesando no bolso, abrir uma franquia hoje está muito mais fácil que há alguns anos. Hoje você abre o livro da ABF e tem pelo menos 300 opções para você montar uma loja de alimentação. Naquela época não, o segmento era muito restrito. Só no ano passado esse mercado faturou 115 bilhões de reais em vendas e ultrapassou a marca de um milhão de empregos gerados. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, no ano passado o setor de franquias no Brasil cresceu quase 12%. Campinas é a segunda colocada no estado de São Paulo em unidades franqueadas em operação. São 1.136, ficando atrás apenas da capital paulista, que atualmente conta com 11.800 lojas. Esses números refletem a confiança que muitas pessoas depositam em um investimento franqueado. Mas este economista alerta. A marca famosa não garante sucesso. Por isso, algumas dicas devem ser seguidas na hora de fechar o negócio. A primeira coisa que as pessoas têm que ter clareza é que ao montar uma empresa trabalharão mais do que normalmente quando são funcionários. Porque a ideia de que vai transferir essa responsabilidade e o dinheiro vai vir fácil é uma ilusão. Isso não acontece. É muito bom conversar com outros franqueados, ou seja, aqueles que já têm essa experiência, que já fizeram investimento e o que é que eles têm para dizer sobre isso. Não só com o franqueador. Também é importante ler o contrato com bastante atenção. Afinal de contas, existem exigências que têm que estar de acordo com as disponibilidades do investidor. A seguir o futebol, depois de derrota no último sábado, Guarani dispensa cinco jogadores. AQUIRO 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 AQUIRO